Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Agrofloresta Abundante e se preparem que nesse vídeo eu vou falar para vocês se existem ou não pragas e doenças na agrofloresta e eu vou falar também como é possível o seu controle. Então se você gosta de agrofloresta, se você quer saber mais sobre agrofloresta se você está estudando para implantar sua agrofloresta se liga aqui nesse canal Agrofloresta Abundante já deixa sua curtida, se inscreve, liga o sininho pois nesse canal eu vou trazer para vocês todos os assuntos, temas, princípios práticas e conceitos da agrofloresta no seu sentido mais amplo de uma forma bem dinâmica para espalhar esse conhecimento aos quatro cantos do mundo porque o futuro é agrofloresta. Então vamos lá, o tema do vídeo de hoje é Pragas e doenças na agrofloresta? Bom, para quem não sabe o que são pragas e doenças na agricultura convencional vamos aqui para as definições. Então pragas na agricultura convencional são organismos que se alimentam de plantas ou causam danos diretos às culturas ou são agentes transmissores de doenças prejudicando a saúde e o crescimento das plantas e isso inclui insetos como os besorros, as lagartas, os pulgões e também nós temos os ácaros e os nematóides. As pragas podem se multiplicar rapidamente e causar danos significativos às culturas se não forem controladas. E já as doenças na agricultura convencional referem-se às infecções por fungos, bactérias e vírus que afetam o crescimento e desenvolvimento das plantas como também a má formação de frutos. Essas infecções podem causar sintomas como manchas foliares, murchamentos, apodrecimentos e entre outros. As doenças podem se espalhar também rapidamente em condições propícias também podem causar grandes danos às culturas. Mas na agrofloresta existe pragas e doenças? Bom, devido ao aumento da biodiversidade em um agroecossistema, como é o caso das agroflorestas há uma tendência na diminuição das pragas e doenças nas plantas devido a vários fatores e interações complexas entre os organismos presentes no ambiente. Aqui estão algumas razões pelas quais a biodiversidade pode contribuir para a redução de pragas e doenças. A diversidade de hospedeiros. Então, como há uma grande variedade de plantas hospedeiras disponíveis as pragas tendem a ter dificuldade de encontrar uma única hospedeira preferida. Isso pode reduzir a concentração de praga em uma única cultura e diminuir os danos. Nós temos também inimigos naturais. Então, com o aumento da biodiversidade, há uma maior probabilidade de existirem inimigos naturais das pragas como os predadores, parasitóides e patógenos que controlam as populações de pragas. A presença da diversidade de plantas atrai uma variedade de insertos e organismos muitos dos quais podem ser predadores eficazes. Nós temos também uma competição entre organismos. Como vimos no vídeo lá, interação entre as plantas, a capa do vídeo era competição na agrofloresta. Então, pudemos entender que existem muitos micro-organismos benéficos que estão em simbiose com as plantas. Esses protegem as plantas dos ataques das doenças por meio da competição, por recursos limitados, do espaço, dos alimentos. E isso reduz a capacidade das doenças se estabelecerem e proliferarem. Nós temos também na agrofloresta uma maior complexidade ecológica. Então, agroecossistemas biodiversos geralmente são mais complexos em termos de interações ecológicas. Isso pode criar um ambiente mais equilibrado, diminuindo a probabilidade de uma praga ou uma doença se estabelecer e proliferar também. Na agrofloresta nós temos também rotação de cultura. A prática da rotação de cultura comum nos agroecossistemas biodiversos ajuda a quebrar os ciclos de vidas das pragas e doenças, impedindo que elas se estabeleçam continuamente em uma única cultura. E também na agrofloresta existe uma maior resistência nas plantas. Então, em agroecossistemas biodiversos, as plantas frequentemente se beneficiam de um solo mais rico em nutrientes, em um solo com mais complexidade de nutrientes, de matéria orgânica, com uma microbiana mais saudável, tornando as plantas mais resistentes ao ataque das pragas e doenças. Bom, e aí com relação a isso, a essa qualidade do solo, eu quero destacar aqui a teoria da trofobiose. Ela foi desenvolvida por Francis Chaboussou, onde ele sugere que o ataque de pragas e doenças em plantas ocorre devido a um distúrbio metabólico nas próprias plantas. Então, segundo essa teoria, as plantas saudáveis e bem-nutridas têm menos probabilidade de serem atacadas por pragas e doenças, porque o seu metabolismo está equilibrado e as suas defesas naturais são eficazes, né? No entanto, em situações em que o equilíbrio metabólico das plantas é perturbado, né? Elas tornam-se mais suscetíveis aos ataques de pragas e doenças. Isso ocorre por várias razões, né? E aí, entre essas razões desse desequilíbrio metabólico, o que a gente tem? A gente pode ter um desequilíbrio nutricional, né? Então, as plantas não recebem os nutrientes em quantidade necessária, né? Ou recebem esse nutriente excessivo, né? Tornando, então, a planta aí com um metabolismo afetado, né? Podendo surgir pragas e doenças. A gente também pode ter essas variações climáticas. Então, dependendo do clima, pode ser mais suscetível aí pro ataque de doenças, né? Também pode ser devido a um desequilíbrio na biodiversidade, densidade, extratos e sucessão. Então, se você errou aí na sua agrofloresta, densidade, extrato e sucessão, você pode, então, estar tornando a sua agrofloresta, suas plantas mais suscetíveis ao ataque de pragas e doenças, né? Então, porque essa diversidade e sucessão adequada, ela promove esse equilíbrio, né? E também a gente tem práticas inadequadas de manejo. Então, a falta de manejo adequado, né? Como podas inadequadas, irrigação insuficiente ou excessiva, uso excessivo de adubos orgânicos, também pode perturbar aí o equilíbrio natural entre as plantas e tornar elas mais vulneráveis e suscetíveis aí a pragas e doenças. Portanto, na teoria da trofobiose, a saúde das plantas, né? A sua capacidade de resistir a pragas e doenças está intrinsecamente ligada ao seu estado metabólico e às condições ambientais em que ela cresce. Então, em uma agrofloresta, é muito importante implementar as práticas de manejo que promovam a saúde das plantas, o equilíbrio ecológico, a biodiversidade, reduzindo, assim, a suscetibilidade. Bom, e na visão de Ernest, né? As pragas e doenças em uma agrofloresta não são problemas indesejados, mas sim elas são agentes de fiscalização do Departamento de Otimização dos Processos da Vida, né? Então, ele acredita que essas pragas e doenças são parte integrante do ecossistema e desempenham um papel na regulação e no equilíbrio da agrofloresta. Ou seja, a praga e a doença vão surgir ou para tirar uma planta que não está pronta para aquele estágio sucessional, né? Para aquele agroecossistema naquele momento, ou até mesmo elas vão surgir para fazer alguma poda necessária, ou até, né? Para que todo o agroecossistema possa fluir aí no sentido da sintropia, né? Na agrofloresta, temos que observar qual é o papel de cada agente da fiscalização, para assim possamos antecipar com o manejo o que eles fariam, né? Então, vamos observar aqui algum desses agentes. O papel da formiga cortadeira, né? Qual que é a função dela no agroecossistema? É colocar a matéria orgânica no solo. Então, ela realiza a poda, né? E coloca toda aquela biomassa no solo. Então, e qual que é o papel dela, né? Por que que ela trabalha em uma agrofloresta? Ou a sua agrofloresta está faltando matéria orgânica, ou você errou em algum extrato na sucessão, né? E aí ela tira toda uma cultura do agroecossistema, né? Ou você não realizou algum manejo direito. Aí ela vai lá e faz a poda para você, né? Vamos observar aqui a vassoura de bruxa. A vassoura de bruxa é uma doença que ocorre no cacaueiro por um fungo. Ela fez com que diminuísse muito a produção do cacau na Bahia, lá na década de 80. Esse fungo afeta o desenvolvimento e a frutificação do cacaueiro, podendo levar à morte de alguma parte da planta, né? Ou até a morte da planta toda. E o que que o Ernest fez com relação ao surto de vassoura de bruxa que teve lá na Bahia? Por que que a produção dele não foi afetada? Então, porque ele observou qual que era o papel da vassoura de bruxa, como e por que ela se manifestava. Então, ele antecipou o manejo. Ele trabalhou com o rejuvenescimento de todo o agroecossistema e as podas do cacaueiro, né? Então, ele interrompeu o ciclo de vida do fungo. Ele orquestrou a quantidade ideal de luz para cada fase de florescimento e frutificação do cacaueiro. E organizou corretamente a matéria orgânica. E também o resíduo da colheita do cacau, né? Distribuindo essa matéria orgânica, estimulando a decomposição desse material. Portanto, ele soube enxergar qual era o papel daquele agente da fiscalização, né? E se antecipou a ele com o manejo. E para concluir esse vídeo, né? Existe ou não pragas e doenças na agrofloresta? A resposta é não. Pois na agrofloresta não enxergamos esses organismos como pragas e doenças. E sim como agentes de fiscalização do departamento de otimização dos processos de vida, né? E ao mesmo tempo, né? Sim, esses organismos ocorrem nas agroflorestas. Mas, se sua agrofloresta for bem planejada, né? Você vai garantir aí todos os extratos durante a sucessão. Você vai garantir o fornecimento muito bom aí de matéria orgânica para as suas plantas, né? Então, se sua agrofloresta for muito bem manejada, fazendo todas as podas e roçadas no tempo certo. Se sua agrofloresta está caminhando aí no sentido da sintropia, da otimização dos processos da vida, com certeza a sua agrofloresta será muito bem sucedida. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado. Nesse vídeo eu não quis esgotar o assunto sobre pragas e doenças na agrofloresta. E sim, eu trouxe aqui só um pequeno conteúdo para iniciarmos a nossa conversa. No mais, se você quer saber mais sobre agrofloresta, entra no meu canal e assista os outros vídeos. Deixa aqui embaixo seus comentários, se inscreve no canal, liga o sininho, compartilha esse vídeo. E vamos espalhar agrofloresta para o mundo. Pode deixar aqui abaixo também seu comentário, porque se ficou alguma dúvida, eu respondo aqui para você, tá bom? E até mais e bora agroflorestar o mundo. Valeu!